Dando continuidade, agora a gente vai entender as funções do teclado e do mouse. Começando pelo mouse. Bom, o botão esquerdo vai ser o botão que a gente seleciona aquele objeto ou aquilo que a gente quer. Por exemplo, quero utilizar a opção linha, clico nela aqui com o botão esquerdo, seleciono ela aqui, e aí eu posso ir desenhando ela da maneira que eu quero, certo? Isso é o botão esquerdo que faz. Vou clicando na tela e ele vai desenhando linhas para mim. O botão direito, ele vai aparecer uma lista de opções que eu posso executar, certo? E esta lista, ela pode ser alterada. Por exemplo, eu cliquei na tela sem nada estar selecionado, então apareceu estas opções para mim. Se eu selecionar alguma coisa, selecionei uma linha, se eu clicar com o botão direito agora, ele vai aparecer outras opções para mim. E essas opções, elas vão ser alteradas conforme aquilo que eu selecionar ou com aquilo que eu tenho na tela. Então, essas opções vão mudar conforme aquilo que eu selecionar. Cada vez que precisar de alguma função, a gente vai ver ela, ok? E ainda eu tenho o scroll. O scroll é aquela bolinha do mouse, onde eu posso mexer ela para frente, mexer ela para trás, e ela vai servir como zoom na tela. Ok? Posso dar zoom no meu objeto aqui, no zoom no meu objeto aqui, e assim por diante. Então, toda vez que eu precisar dar o zoom, eu vou fazer desta forma. Tem outras formas, Samuel? Tem, e a gente vai vendo aos poucos. Mas agora, o mais importante é entender este zoom aqui. E esta mesma bolinha, o scroll, ela também serve como pan. Pan o que é? Quando você clicar nesta bolinha, como se ela fosse um botão, clicar e segurar, ela vai aparecer aquela mãozinha na tela. E a gente pode, é como se ela agarrasse a tela e eu mexesse com a tela de um lado para o outro, de cima para baixo. Então, este é o pan. Eu posso fazer para cá, para lá, ok? E o pan, eu tenho outras funções também que eu posso acionar eles. Uma delas é esta aqui do lado, e aí em vez de eu usar a bolinha, eu uso o botão esquerdo. Clico, e aí, clico com o esquerdo e arrasto da mesma forma. Se eu der um S, que eu saia do comando. Se eu digitar pan, der um enter, ele também vai fazer esta opção de arrastar, de vir esta função pan. Se eu der, é esta que ele sai. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem o scroll. Por quê? Porque agiliza muito o trabalho. Na hora que você está indo para um lado, para o outro, você já faz tudo pelo teclado. Não precisa você puxar comando, não precisa você vir aqui do lado. Então, usar um mouse que tem o scroll, tanto para você utilizar como zoom, e como pan. Então, aqui, é as funções do mouse. Vocês podem encontrar em alguns autocads mais antigos, que o botão esquerdo, ao invés dele abrir esta lista, ela vai estar como o enter. Vai estar com a mesma função que o enter, certo? Mas, hoje em dia, a gente não utiliza mais como enter. A gente utiliza ela como esta lista aqui. Bom, vamos para a função do teclado. A primeira função que eu tenho aqui é o ESC. Então, se eu tenho algum objeto selecionado e der ESC, ele desmarca aquele objeto. Tenho mais de um selecionado do ESC, ele desmarca aquele objeto. Então, o ESC serve para isso. Para eu sair de um comando, para eu desmarcar uma seleção, então, essa é a função do ESC. Do F1 ao F12, eu tenho várias funções. A primeira delas, o F1, ele vai chamar o help. Neste caso, como eu não tinha nada selecionado, ele trouxe um help geral, eu preciso procurar o que eu quero. Se eu tiver alguma coisa selecionada e der o F1, ele já vai trazer o help daquela função ou daquela ferramenta, certo? O F2, ele vai trazer tudo o que eu digitei dentro do meu prompt de comando. Então, aqui, ó, tenho tudo o que foi digitado desde o começo aqui, desde o começo do momento que eu abri o AutoCAD. Então, ele fica salvo aqui e eu posso ver, né, se eu precisava voltar, mas que comando eu usei, o que eu fiz aqui, qual foi o valor que eu digitei. Então, eu posso fazer desta forma, utilizando a opção F2. Agora, do F3 ao F12, eu vou acionar ou desacionar estas funções aqui. Por exemplo, esta primeira, se eu deixar o mouse parado, ele aparece ali, grid mode, que é o F7. Então, se eu digitar F7, ele vai tirar o grid ou vai trazer o grid de novo, certo? Pode ver aqui, ó, ele está azulzinho, digitei F7, desmarcou. Cliquei de novo, marcou de novo. E aqui eu tenho outras duas funções muito utilizadas, que é o orto e o polar. Então, por exemplo, o orto é o F8. Digitei F8, ele entrou no modo orto. Se eu digitar F10, ele vai entrar no modo polar. Eu nunca vou conseguir ter o modo orto e polar marcado ao mesmo tempo. Se eu marco um, desmarco o outro. Eu consigo ter nenhum marcado, mas os dois marcados ao mesmo tempo eu não consigo. E isso vocês vão entender nas próximas aulas. E assim por diante. Então, você vai testando qual que é cada um. Tem alguns que não tem. Por exemplo, essa aqui é o F11, F3 e essa aqui já não tem. E tudo bem, não preciso para todos. Só preciso para aqueles que são mais fundamentais para mim. Por exemplo, o F3, que é o Snaps. Essas são as funções do F1 ao F12. Tem a parte do teclado numérico, a parte do teclado alfabético, que vai servir para números, para o alfabeto em si. E eu ainda tenho o Shift, que vai servir para eu inverter alguns comandos. E vocês vão entender isso futuramente. E aí eu tenho o Enter. O Enter, ele pode ser da seguinte forma. Tanto o Enter convencional, esse que eu tenho aqui no meu teclado, como a barra de espaço, ela vai ser Enter também. Por exemplo, para eu pegar um comando, comando linha. Comando linha, eu digito L, que é o meu comando de atalho, e dou um Enter. Se eu digitar, dei ESC para sair. Se eu digitar L e clicar na barra, ele vai assumir como Enter. Então, a barra de espaço vai ser também um Enter e a gente utiliza muito ela, certo? Como Enter. Ah, mas ela não vai ser espaço? Vai. A hora que você está digitando um texto e precisa dar o espaço, ela se transforma no espaço normal. Mas se você vai pegar um comando, você vai entrar num comando, você vai sair de um comando, o espaço, ele funciona como Enter também, ok? Então, entenda o teu teclado, entenda o teu mouse, que isso vai fazer muita diferença para as próximas aulas.